What's up, students? Não, tá meio isso, meio ficando já, isso eu vou botar aqui mesmo. What's up, students? Nana here. E hoje a gente vai ver aqui nesse canal uma expressão muito útil e muito comum aqui, pelo menos na língua portuguesa, e como dizer ela em inglês. E o filme que a gente vai usar pra isso é O Amor Não Tira Férias, que particularmente é um dos meus fonozinhos. E tem o Jude Law, né, gente? O Jude Law, eu vou pedir pro editor colocar o Jude Law aqui. Olha o Jude Law, olha pra essa carinha. Vê se dá pra resistir, o Jude Law não dá, não tem como. Faz como, não resiste, só se entrega. Então sim, vocês podem acrescentar o Jude Law aí na minha listinha de crushes, eu sei que vocês estão mantendo uma listinha de crushes da Nanda, coloquem o Jude Law aí nessa listinha junto com o Colin Firth e o Robert Downey Jr. E eu não vou com essa lista porque senão a gente vai ficar aqui 15 anos. Bota esses aí por enquanto. Enfim, vamos ver a cena então onde o Jude Law está em seu primeiro encontro, onde o personagem que o Jude Law faz, no caso que é o Graham, está em seu primeiro encontro com a Amanda. Então ali, né, Ok, my palms, palms, né, então minhas palmas, né, my palms are starting to sweat, então começando a suar, né, aquela, quando a tua soa, né, as mãos soam de nervoso, né. I feel like I'm on a job interview, né, eu tenho, eu sinto como se eu estivesse numa entrevista de emprego, porque ela tá interrogando ele, ela tá fazendo várias perguntas profissionais, porque você não encontra amoroso, né, mas tudo bem. E aí, ó, Do you, by any chance, know how to be on a date? Gente, esse by any chance, o que que é esse by any chance, tá? Ele é por acaso. Por acaso quando a gente vai perguntar alguma coisa pra alguém, tá? Então, por exemplo, assim, Ah, tu, por acaso, não viu a novela ontem, So, did you, by any chance, see the soap opera last night? Did you, by any chance, see the soap opera last night? Ou watch, que fica melhor também, watch the soap opera last night? Então geralmente quando tu vai fazer uma pergunta, né, então, Ah, sei lá, por exemplo, Have you, by any chance, finished the project? The project. Então, por um acaso tu terminou o projeto? Ah, por acaso tu assistiu a novela ontem? Então ele é mais usado pra perguntas, tá? Então, by any chance. Então, ah, por acaso tu tem alguma ideia de como, né, é um encontro, né, know how to be on a date? Aí a gente também tem uma variação, que é o by chance, que é a mesma coisa, mas daí é pra dizer que algo aconteceu por acaso. Então não era uma pergunta, né, na pergunta a gente vai usar o by any chance. E aí na frase, por exemplo, assim, Ah, I met John yesterday, by chance. Então, ah, eu conheci o John ontem por acaso, né, tipo, tava andando ali com ele, né, se encontramos, a gente se conheceu. Ou tipo, por exemplo, I went to that bar by chance. Então, tipo, ah, eu fui pra aquele bar por acaso, não tava nos meus planos, né, by chance. Então, por acaso, pra perguntas, e por acaso, pra quando a gente fala de ações, né, então, ali, by any chance, know how to be on a date. E aí a Amanda fica, Sorry, I'm interrogating you. Tipo, ah, eu tô te interrogando. Yes! Aí, tipo, o Graham fica, caramba, você não precisa perguntar no serviço dele, porque ela perguntou, ai, sempre quis fazer isso na tua vida. Qual que é a tua carreira? Ai, como é que tu entrou nesse negócio? Por onde é que tu se formou? Né, no que que tu se formou? Tipo, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo, daí ele fica, tipo, calma, moça. Calma. Mas eu também ficaria nervosa no encontro com o Dido Law. Então, não vou julgá-la. E aí a Amanda fala, né, tipo, I haven't been on a first date in a long time. Então, eu não tenho, né, não tive um primeiro encontro há muito tempo, já não tenho um primeiro encontro. Então, por isso que ela tá nervosa. Ok, gente? Então, todo mundo pegou aqui, by any chance, by chance, né? Perfect! Então, se você entendeu bem, me fala uma frase aqui nos comentários aí embaixo, né, pra eu saber que você entendeu realmente bem como usar essa expressão. Agora, como resistir ao sotaque britânico do Dido Law? Eis o mistério da fé. Né, vamos... Se alguém um dia me descobrir, aí a receita me avisa como resistir, porque, né, tá, tá... Não consigo. Nem sou incapaz. Curtiu o vídeo? Então, deixa o like aqui nele, né, se inscreve no canal, comenta aí uma frase com by chance, by any chance. Comenta a sua sugestão de filme também que você gostaria de ver aqui. E assistir esses outros vídeos aqui, gente. Garanto que você vai super gostar desses outros vídeos. Se inscreve no canal aqui, né, faça toda aquela coisa, deixa o like, né. Eu tenho certeza que você vai aprender. Assim como você aprendeu com esse vídeo e deu risada com esse vídeo e se divertiu com esse vídeo, eu tenho absoluta certeza que você vai se divertir e dar risada com esses outros dois vídeos. Ok, gente? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.